Muito bem, vamos falar do Curitiba que joga logo mais 8 da noite no Couto Pereira, enfrenta o Londrina, né, que a gente falou aí do Londrina. O Londrina é o adversário do Curitiba hoje pela décima rodada do Campeonato Paranaense. É a penúltima rodada desta fase de classificação. O Curitiba ainda tem mais dois jogos além deste, por conta do adiamento da partida contra o Cascavel. Ontem foi dia de entrevistas coletivas e do apronto final para o jogo de hoje, Júlio Rutz. Ok, Linhares, antes de falar da Curitiba, me permita, viu, Linhares, mandar um abraço para o Ricardo Riva, mora no bairro Bacaxiri, aqui em Curitiba, Coxa Branca, sempre na escuta aqui da nossa programação, aqui do Bate Pronto pela Jovem Pan News. E olha só, Linhares, então realmente, né, ontem tivemos a Curitiba de imprensa lá no estádio Couto Pereira com a presença do zagueiro Benjamim Kusevich, chileno recém-chegado no clube, apresentado na última sexta-feira, treinou pela primeira vez no sábado e já no domingo foi titular na partida contra o São Joséense, o Kusevich, né, que começa falando exatamente dessa sua chegada em ritmo frenético e das suas primeiras impressões do Curitiba e também da cidade de Curitiba. É verdade, foi tudo muito rápido, cheguei quinta, sexta, sábado treinei e domingo já jogamos, mas eu tinha muita vontade já de começar a conhecer os companheiros, jogar o mais pronto possível e na verdade estou muito feliz, o que eu vi da cidade estou gostando, todo mundo me falou muito bem da cidade, então estou muito feliz. É, e passada toda essa correria, né, para ele conseguir estrear em campo pelo coxa, Kusevich garante estar mais tranquilo pela boa receptividade dos demais companheiros de grupo e também dos próprios funcionários do clube. Sim, mais tranquilo já. Ontem conheci o CT, já estou conhecendo toda a gente que trabalha aqui, a recepção de todo mundo, não só de meus companheiros, do corpo técnico, da gente que trabalha, sabe, todo mundo muito, muito bom, então isso faz que tudo seja muito, muito mais fácil e para mim a atuação tem sido, acho, muito rápida, eu já sinto quase na minha casa, estou muito como aqui e o mais importante é que amanhã joguemos e ganhemos, né, para mim isso é o mais importante. É, o Kusevich adiantando que amanhã, que hoje, né, deve ser titular contra a equipe do Londrina, partida marcada para as oito horas da noite no estádio contra o Pereira e ele que é bem enfático quanto aos principais fatores de optar pelo Coritiba nesta sequência da sua carreira. Primeiro, atuar com mais regularidade, algo que não estava acontecendo lá no Palmeiras e desta forma buscar um espaço na seleção do Chile. A gente continua ouvindo o Kusevich aqui no Bate Pronto. Sim, sem dúvida, sem dúvida, é o que eu falei para o Anderson, para mim não adianta ficar no Palmeiras, que é um time muito bom, um time grande, mas sem jogar, mas só com o jeito de falar que eu estou no Palmeiras, eu quero ir a jogar porque eu preciso jogar por meu país, é o meu sono desde que eu comecei a jogar, entendi que Curitiba está fazendo um, ou tem um projeto muito forte e eu gostei do projeto, achei que pode ser um bom lugar para mim para ter continuidade, acho que posso ajudar o Curitiba a apuntar o mais em cima possível e além disso, para mim o mais importante era ter continuidade para ir na seleção. Bom, e o Kusevich, que disputou 45 jogos lá pelo Palmeiras, participou do ciclo vitorioso com os títulos da Copa do Brasil de 2020, Libertadores 2021, Paulistão, Recopa Sul-Americana e Brasileirão na temporada passada e mais a Supercopa do Brasil neste ano na decisão contra o Flamengo. E o Kusevich, que é reconhecido aí pelo estilo raçudo e também fala das suas outras características em campo. Eu sou um saqueiro que além da raça tem, tenta estar todo o jogo concentrado, sabe, eu não fico preocupado só com a bola e tento ordenar o time de atrás, sobretudo para frear o contra-ataque do time rival, tento dar uma boa salida de bola também, sem arriscar muito, mas dar segurança para eles de que aqui atrás vai ter um cara que vai da via para fechar a porteria em cero mesmo. Eu sei que todos os jogadores do campo pensam igual, mas o zagueiro, o lateral, o goleiro que estamos mais na parte de atrás, somos quem mais enfrentamos isso e eles podem ter a certeza de que eu vou defender o golo como se fosse minha vida. É, o Kusevich foi revelado pela Universidade Católica do Chile e além da passagem pelo Palmeiras também teve uma passagem lá pelo time B do Real Madrid, né, ficou uma temporada atuando lá na Espanha no time B do Real Madrid. E para finalizar, novo zagueiro aí do Curitiba agradece o apoio da torcida coxa branca nessa sua chegada no clube e conta também sobre o início da sua trajetória no esporte, já que foi no tênis e só depois é que veio a decisão de jogar futebol. Sim, aproveito de agradecer também a torcida do coxa, foi muito bem, não só no estádio, nas redes sociais quando eles sabiam que eu venia para cá e como você fala, eu de pequeno eu jogava tênis, meu pai é um fanático do tênis, eu ainda gosto, olho quase todos os jogos que eu posso de nadar, dos jogadores que eu gosto, mas tive uma idade que eu tinha que decidir o futebol É que nem eu brinquei na coletiva ontem lá na sala de imprensa do Couto Pereira, por pouco que a gente não estava entrevistando um campeão de Wimbledon ou de Roland Garros, mas brincadeira na parte, a verdade é que o Kusevich demonstra aí com a sua personalidade na entrevista e em campo é que ele não brinca em serviço, já chegou chegando, ganhando a confiança da torcida e também de todo o staff do Coritiba Tá aí o Kusevich, né, falando com o Júlio Rutz O Júlio Rutz que acompanhou então ontem a movimentação lá, a entrevista coletiva, a preparação do Coritiba para o jogo de hoje contra o Londrina Kusevich entrou, já sentou na janelinha, né Felipe Dal, que como se diz na gíria do futebol E já pegou o lugarzinho dele, que tá garantido Maior compra da história do Coritiba, né, se não viesse pra ser titular Se não sentasse na janela Eu achei que demoraria um pouquinho mais, né, mas pela necessidade principalmente, né, de precisar de um zagueiro naquele momento que não tinha o Márcio Henrique machucado, tinha até o Thalisson pra jogar, né, mas o Thalisson participou de pouco da pré-temporada por toda a questão da venda dele pro Norwich, que acabou não dando certo Então o Kusevich chegou pra jogar e vai jogar, não adianta O Bruno Viana que ainda não foi relacionado, né, mas é muito por conta da parte física O atleta tava sem jogar há três meses, então é natural que ele vá recuperar a forma física e eu acho que vai se titular E ainda tem o Bruno Viana, né E ainda tem o Bruno Viana E ainda tem o Jean Pedroso E ainda tem o Jean Pedroso, né, o Júlio Rutz É, ainda tem o Jean Pedroso Esse sim pode estar hoje pelo menos no banco E o Bruno Viana ainda está recondicionando a forma física Não atua desde o mês de dezembro quando ele estava lá no futebol chinês Você vê, na quarta-feira passada só tinha o chancelor Aí a gente tava discutindo aqui Vai improvisar Agora ainda tem um monte de gente E agora não cabe no ônibus, né, pra ir lá pra Cascavel, por exemplo, né Mas é isso, o Curitiba tem ótimas opções aí na zaga Inclusive com o retorno do Jean Pedroso Que tá já se integrando também ao elenco profissional E vai ficar à disposição do Antônio Oliveira O Curitiba joga hoje, então, oito da noite O jogo com transmissão a partir das dezenove horas aqui na Jovem Pan News Estarei narrando o jogo com os comentários da Janaína Castilho lá no Couto Pereira As reportagens do Júlio Rutz A Mariana Becker vai estar aqui no nosso plantão permanente Atualizando os resultados do futebol pelo Brasil nesta quarta-feira